Eu fui um cantor de música popular, gravei muitos discos, ganhei fama e dinheiro nos 28 países que percorri. Pensava que seria um homem feliz com as facilidades que o mundo me oferecia. Minha mãe foi uma crente piedosa e sincera durante mais de 30 anos. Ela ardia de paixão pela salvação dos filhos. O seu maior desejo era vê-los todos seguindo o Senhor Jesus. Ela sempre que podia nos falava a respeito de Jesus e nos pedia que o aceitássemos como nosso salvador pessoal. Durante anos, orou em meu favor, com fé, com a certeza de que seria atendida. Eu não queria saber de religião, pois embora sentindo um vazio dentro de mim, pretendia continuar com a vida de pecado que o mundo artístico me oferecia. Cheguei ao ponto de pedir a minha mãe que não me falasse mais a respeito de Jesus e lhe disse que se continuasse falando de religião, eu não a visitaria mais. Embora estivesse doente, ela me prometeu não me falar em religião, porém jamais deixou de suplicar a Deus pela minha salvação. Infelizmente, só depois que ela partiu para a eternidade, foi que eu permitia a Deus que respondesse às suas orações. Em março de 1965, mamãe adoeceu gravemente. No dia 21 daquele mês, ela preparou cuidadosamente um pequeno embrulho com um vestido e um lenço branco, dizendo que era para o seu sepultamento. Depois, escreveu um bilhete que só deveria ser aberto e lido pelo meu irmão pastor durante a cerimônia do seu funeral. No dia seguinte, Jesus levou sua alma. Durante o culto, diante do corpo sem vida de mamãe, foi aberto e lido o bilhete. Dizia apenas, Adeus, meus filhos. Até lá onde iremos descansar com Jesus. Ao ouvir essas palavras, senti toda a tragédia dos meus pecados, que me separavam não somente de minha mãe, mas principalmente de Deus. Senti todo o pavor de continuar vivendo sem a certeza da salvação. Sem aquela certeza que minha mãe sempre teve e senti claramente que estava perdido por causa dos meus pecados. Ali mesmo, diante dos meus irmãos, eu me arrependi de haver pecado e me entreguei nas mãos de Deus. A partir daquele instante, uma grande alegria inundou todo o meu ser pela certeza da salvação. E hoje, o meu maior desejo é dizer a todos que Jesus transformou completamente a minha vida e me deu a certeza de ir para o céu e de novo ver a minha mãe, onde estaremos para sempre com Jesus. Quando estava junto do corpo de minha mãe, pedi perdão a Deus pelas ingratidões, pelos cabelos brancos, pelas lágrimas que ela derramou por mim. Quando me abracei com o corpo de mamãe, eu era um perdido, mas quando me ergui, dizendo tudo fazer para ir ao seu encontro, eu estava salvo pelo sangue precioso de Cristo. Ao terminar estas palavras, eu lhe peço, aceite o Senhor Jesus como salvador de sua alma e você verá o quanto ele o ama e como é capaz de dar alívio e paz ao seu coração. Faça isto agora mesmo e que Deus o ajude a crer em seu Filho como seu salvador. Quanto a mim, dou graças a Deus que por meio de Jesus Cristo salvou a minha alma e me deu a bênção de poder cantar o seu hino de último instante. Oh, vai me encontrar na glória. Um dia, cantarei este hino ao lado de minha mãe, onde seremos acompanhados pelos anjos lá nos céus. Oh, vai me encontrar na glória. Oh, vai me encontrar na glória. T Obrigado.